Refúgio Diário Ruth Capítulo 1 – A Decisão de Ruth Introdução No primeiro capítulo do livro de Ruth, somos apresentados à história de uma família que enfrenta dificuldades e perdas. Noemi, uma mulher israelita, junto com seu marido e seus dois filhos, migra para a terra de Moab devido a uma fome na terra de Judá. Lá, seus filhos se casam com mulheres moabitas, mas tragédias acontecem, deixando Noemi viúva e sem filhos. Texto Bíblico Noemi decide voltar para sua terra natal de Judá, e suas noras, Ruth e Orpha, decidem ir com ela inicialmente. Noemi encoraja-as a voltar para suas famílias em Moab, mas Ruth insiste em ficar com ela. Ruth professa sua lealdade a Noemi e ao Deus de Israel, dizendo Não me instes a que te deixe, e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Elas chegam a Belém na época da ceifa, e toda a cidade se comove com a volta de Noemi. Conclusão O primeiro capítulo de Ruth estabelece o cenário para uma história de lealdade, amor e redenção. Ruth, uma estrangeira, demonstra um vínculo extraordinário com Noemi e com o Deus de Israel, e sua decisão de acompanhá-la para uma terra estrangeira marca o início de uma jornada que eventualmente trará bênçãos e restauração para ambas. Este capítulo mostra a importância da lealdade, mesmo em tempos de adversidade, e como Deus pode trabalhar através das circunstâncias mais difíceis para cumprir seus propósitos. E aí E aí